Num debate como o de ontem, é... Ganhou quem perdeu, quem vai ganhar... É, ninguém ganhou, todo mundo perdeu, todo mundo vai perder, porque a gente só lembra dos memes. Ninguém se lembra de uma proposta. Você não tem medo de ir pro inferno, não? A gente só lembra do candidato padre, do inferno, das lacrações. É o vinho. Alguém consegue ganhar um voto depois de um debate daqueles, Renato? Bom dia. Bom dia. Prazerzaço estar aqui com vocês. Depois madruguei, fiquei analisando o debate e os grupos de pesquisa até as duas e meia da manhã. Vamos lá. Obviamente que nesse debate ninguém ganhou ponto, ninguém perdeu o ponto. Esse modelo de crítica mais direta, historicamente, não funciona pra além de dar munição. Pra base de cada candidato poder colocar os seus memes na internet. Aliás, o debate dos memes seria uma excelente caracterização pro debate de ontem à noite lá na Globo. O que que a gente viu, Barão, Sheila, Carla? E o que poderia mudar o debate não aconteceu. E o que poderia mudar o debate é ele girar em torno da candidatura de Ciro e da candidatura de Simone. Obviamente o eleitor do Lula não vira pro Bolsonaro, o eleitor do Bolsonaro não vira pro Lula. Mas num processo eleitoral que ir ou não pro segundo turno depende do voto válido, se a Soraya e se o Ciro ganhassem mais votos, a chance de ir pro segundo turno aumentaria. Do jeito que aconteceu, nem Soraya, nem Ciro ganharam voto, nem Lula, nem Bolsonaro perderam voto e a gente continua como começou, sem ter a menor ideia se teremos ou não o segundo turno. E diga-se, a Globo fez o papel dela, organizou um belo debate, teve que chamar o candidato padre, porque a lei eleitoral assim exige, não tinha outra alternativa. O Bonner fez, enfim, teve uma hora lá que deu um pito geral na galera, como se aquilo fosse uma quinta série de uma escola. Então fizeram seus papéis. Os candidatos não ajudaram, mas também a gente não esperava muita coisa diferente, né Renato? Ninguém, alguém imaginava que fosse um debate recheado de propostas? Ah, mas não tão de baixo nível, né? Foi ruim o nível, né? Eu não imaginava outra coisa. A gente sempre tem, Megali, uma pitada de fé de que alguém irá discutir propostas, né? Isso, infelizmente, quase nunca acontece, até quando o debate, o modelo de debate, prevê perguntas relacionadas à velha, aos velhos temas tradicionalmente colocados na política brasileira. Infelizmente, aquela velha regra de Brizola e Maluf, de que a pessoa pode perguntar o que quer e o candidato responde simplesmente sobre o que está, na sua cabeça, independente da pergunta, voltou a acontecer no debate de ontem. Obrigado. Obrigado.